E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal trazendo aqui pra vocês uma gameplay de Mad Max E hoje vou trazer um vídeo tutorial pra você que tá começando no jogo Sim, é um jogo um pouco mais antigo, porém um jogo que até hoje ainda impressiona muito E você que tá começando no jogo agora, que talvez tá com algumas dificuldades sobre a sucata Sobre como conseguir a sucata mais rápido, de uma maneira mais eficiente Pra melhorar seu personagem e o carro Esse vídeo aqui vai ser mais focado pra você, beleza? Lembrando aí, você que não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o like Acompanha o canal aí, vídeos aleatórios de jogos, beleza? Tanto de tiro, FPS, de aventura E vamos lá pro vídeo, vamos enrolar não Ó, tô aqui no começo do jogo Acabei de sair aqui do... Do... Do esconderijo, que foi estourado, né? Aí nós chegou aqui, ó Nessa parte tem o forte do jet Beleza, você que tá começando Faz a primeira missão lá, né? Que tem que inspecionar lá a mandíbula pra ver o que precisa Pra eles escapar E aí voltou aqui pra base O que que você vai fazer aqui? É... Lembrando que pra isso acontecer Esse modo que eu vou ensinar Você tem que ter a versão original do jogo Se você baixou na internet não vai funcionar Não vai funcionar isso Porque ela precisa de internet pra isso acontecer Não é nenhum glitch, não é nenhum... Não é nenhum bug, nada É coisa do próprio jogo Que facilita e ajuda bastante O que que você vai fazer? A hora que você chegou aqui na base, no forte do jet Que liberou os... Emgramas... Emgrama não... Os projetos, por assim dizer O que você vai fazer? Você vai vir aqui em cima E vai vir nesse ó Grupo de sucata Reúna uma equipe para coletar sucata Enquanto o jogo está desligado Requer conexão online, entendeu? É isso que eu falei que tem que ter o online Por quê? Que que isso aqui vai acontecer? Você vai deixar esse projeto E vai aprimorar Você não vai ganhar sucata Por ele Por assim dizer Por assim dizer Porém Quando você sair do jogo Parar pra descansar Pra fazer alguma outra coisa Entrar em outro jogo Beleza Quando você voltar pro jogo Um grupo vai ter reunido sucata Pra você Você pode fazer esse projeto E deixar o jogo Entendeu? Que ele faz isso sozinho E quando você voltar Só vem e recolhe Claro que não é tão rápido Porém Assim você vai ter sempre Um modo de dinheiro Entrando no caixa Aí você pode fazer as melhorias No carro E no personagem Agora Caso você esteja Com uma versão offline Eu não recomendo você fazer Esse projeto primeiro Por quê? Vai ser um projeto Que pra você Não vai virar nada Você só vai perder tempo Por assim dizer Então Compensa você fazer esse aqui O grupo de limpeza Primeiro Porque o que que ele acontece Toda vez que você Destrói um espantalho Ou destrói algum adversário Algum carro No meio do campo Se estiver no território do forte Vai ser automaticamente Toda sucata Que cair pra fora Que cair no chão Vai ser recolhida Dizendo Você não tem necessidade De parar De descer De recolher Pra depois voltar E continuar jogando Entendeu? E Mesmo pra que tenha A versão online É o segundo melhor A fazer E como é que você vai fazer? Vamos Aqui ó Vou ensinar Vai ser bem fácil Aqui ó Eu tô com medo Eu já zerei o jogo Algumas vezes E deu vontade De jogar de novo Agora Aí eu vou fazer o vídeo Aqui ó Quer ver? Vamos fazer juntos Isso aqui ó Aqui ó Grupo São quatro partes necessárias Vou rastrear aqui no mapa Ó Tá vendo? Ó Um tá aqui Tem um aqui bem pertinho Tem outro aqui um pouco mais longe Tem um lá em cima Então Vou marcar esse aqui E nem vai Vamos marcar esse aqui Vai que eu erro né Tá bom Vamos lá primeiro Pode ver que eu acabei de liberar Essa parte Acho que ele vai ter querendo É que eu falo com ele É Tá vou pular isso aqui Tá Continuar Tem que fazer o Dink D Peraí Dirija Até esconderijo Do Tion Bucket Ah tá Posso de observação Ah tá Dá ideia Você já sabe Aí 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 Eu acabei de liberar Essa parte Aqui ó Dos projetos Eu já dei gravar Essa parte Quer ver? Vamos fazer Essa parte Vou ignorar Essa parte Que eles estão pedindo A missão Porque eu sei Como é É pra É pra fazer Lá o Dink D Que é o Negócio Do cachorrinho Desce Já Vou direto Aqui ó Você Como é Toma 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 Caralho Da hora Do Mad Max É isso Você tá No Você sente O peso Do golpe Onde Onde Vou castigar É isso Aí Vamos aproveitar Vamos mexer o cantil Aqui Vai que precisa De uma hora Cadê Ali ó Vai tá sempre Nesses tipos De caixa Os projetos As peças Opa O grupo de sucata Aí ó Esse é o primeiro Cadê o segundo Aqui ó Segundo é esse Poderia fazer Lá em cima Não Fazer tudo Aqui embaixo Ó o calango Passando Vamos lá Pegar o segundo Aqui ó Estamos chegando Aqui no segundo Encontro Segunda parte Do projeto Eita Tem um louco Aqui de faca Vem cá Vem Toma Vem cá Você é o próximo Igreja Igreja Toma Aí Já era Opa Sucatinha Aqui Pra nós Sempre bom Opa Uma facinha Aqui Outra sucatinha Também Nós agradecemos Vou pegar Uma marmitinha Aqui Deixa eu ver Onde é que vai Tá Ah Ali ó Aí ó Segunda peça A outra Aqui em cima Vamos lá Pegar Essa Aqui Vai ter Agora pra ter Uma sucatinha Pra nós Ah Vai tá Aqui em cima Pra você Que tá No começo Do jogo Tudo quanto é Sucata Que você poder Seja fácil É sempre bom Pegar né Porque você evolui Mais rápido Porque você vai ter Mais dinheiro Pra pegar as coisas Se você quiser Dá pra você Evoluir muito bem Seu personagem Tanto seu carro No começo do jogo Basta você ter A paciência De ficar rodando Pra lá E pra cá Catando sucatinha Você faz A hora que você liberou Esses projetos Acabou Entendeu Você vai Faz o projeto Esse que eu tô fazendo De recolher offline E aquele Toda vez que você derrubar Algum adversário Ele automaticamente Vai sucatear A sucata Pra você Aí Você pode sair Matando Horda Dos garotos De guerra E pronto Você vai ter Sempre o sucata Estamos chegando Em terceira Parte Vem Pode vir Quente Toma Você também Vem Vem Tem mais um Que eu vi Correndo Lá Por trás Escapou Sumiu Dizem que é amigo Isso aqui Aqui é a galera Ne Olha Aqui Arrachei Uma carroceria Só sucata Só sucata Sempre bom pegar As sucatinhas É lá em cima Até lá em cima Só sobe Por aqui Aqui ó A terceira Parte Do projeto Só mais uma parte E aí E aí nós já Tem um grupo De sucata Aí vamos descer Aqui Isso Bora lá Estamos aqui ó Chegando Na quarta E última Peça Do projeto Opa Opa Bem aqui Entrada É aqui É aqui mesmo Bora lá Bora lá Tá Ih Já vi Já apareceu ali Um medidor de porrada Ih Lá vem um bicho Nossa Peraí Então Esses bichinhos É que estão Tomar cuidado Dele ó Se não me engano Ele explode Em nós Toma 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 Vamos brincar Um pouco Aqui Vem com a minha Toma Aí Ih Bicho Ih Me esferrei Corre 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 Aí Ó Ele não tinha Carregado Ainda Com calma Aqui Cadê 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 Não vai ter Não Tá ali Ó Tá ali Ó A peça Opa Aqui já tem Um ponto Pode ver Que as outras Pegou fácil Né Nessa aqui Precisa Precisa De uma Ferramenta Você vai Aqui Como é Que você abre Técnica Não Você vem aqui Ó Ferramentas Pé de cabra Você não vai ter Esse aqui Se eu não me engano É um Se eu não me engano É a única Ferramenta Que nós Tem que comprar Adquirir Só vim aqui em ferramentas Pega o pé de cabra Que você vai poder Arrombar as portas Acho que foi Pra fazer isso Né Aqui ó Pronto Pronto Opa Ou seja O projeto Agora já pode Ser concluído Lá Vamos terminar De saquear Esse local Já que nós já Tá aqui Né Pra não perder A viagem Mesmo Opa Ele vai ter Munição Da espingarda Papapá E eu não Estou vendo Ah não Foi por rifle Eu não Estou vendo Ah Tá aqui Aí local 100% Saqueado GG Valeu Falou Não vai ter Nada Porque já foi 100% Tá Vamos aproveitar Que já tá aqui Vamos fazer Uma viagem Rápida Lá Perder mais Tempo Não Vamos lá Pronto Já chegamos Aqui Aí eu chego Aqui Só conversar Com o Jet Não 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 Tá errado Falar com ele Não Ele vai iniciar Uma missão Secundária Pra você Você vem Aqui Ah Tá vendo 4 de 4 Pronto É isso Aí Agora Toda vez Que você Sair do jogo Quando você Voltar Automaticamente Já vai Ter Aparecido Pra você Alguma Só por ter Construído Isso Agora Qual que é Minha dica Depois disso É construir Grupo de limpeza Ó Aparece Deixa aqui Não precisa fazer Na hora não Marcou Acabou Agora Só você Ir lá E tem Muitos outros Projetos Aqui Pra fazer Tem esse aqui Se eu não me engano É da Água Toda vez Vai encher O cantinho De água De água Do Max Esse aqui É da Gasolina É Que vai sempre Reabastecer O carro Assim que Só chegar No Forte Já vai Reabastecer O carro Tem esse aqui É Não é Vai aumentar O cinto Lá Pra ter Mais munição Mas é Missão Algumas São próprias Missões Que você Vai fazer Vai aparecer Ó É Ah Esse aqui Vai aparecer Mais pontos De coleta De sucata No mapa Você pegar E Além disso O que você pode fazer Quando você já tiver Com bastante sucata De sobra Já tiver feito A melhoria No seu personagem E No carro Você pode Vim aqui E doar A sucata O que vai fazer Vai fazer Com que o forte Ele seja aprimorado Vai aparecer Novos projetos E vai ficar mais Você vai ganhar Mais coisa Quando entra nele Beleza Esse aí foi o vídeo O vídeo um pouco Mais longo Que o costume Que está tendo Aqui no canal Mas é um vídeo Tutorial Para você Que está precisando Espero que te ajude Me ajuda Bastante Isso aqui Então é isso aí Galera Valeu Falou Fui